A partir de amanhã, todas as atividades não essenciais no Estado ficam proibidas entre as 10 da noite e as 5 da manhã, incluindo aqui em Fernando de Noronha. A medida anunciada pelo governador Paulo Câmara fica em vigor até o dia 10 de março. Tudo isso chama a atenção da Superintendência de Saúde de Noronha, que monitora atentamente as variações dos casos na ilha. Os números de Fernando de Noronha estão oscilando, mas ora eles estão oscilando em um patamar de não apresentar ascendência nem apresentar diminuição. Isso é um indicador que nós estamos acompanhando diariamente e fomentando essas ações para tentar jogar esse número para baixo. Os números do Estado estão variando de uma forma mais negativa, principalmente do meio do Estado para a ponta final. Isso nos preocupa, porque essas regiões já estão atingindo o topo das suas ocupações nos leitos de hospitais. Então essa demanda que surgir lá, que não for comportada por esses hospitais, vai ser transferida para a região metropolitana. Então Recife vai ter um aumento também desse número, tendo que atender essas pessoas que vêm de outras regiões. E Noronha também é uma das regiões que regulam com a região metropolitana para transferência dos nossos casos. O Superintendente Fernando Magalhães também chama a atenção para a ameaça das novas variantes da Covid-19. Como já temos nos estados vizinhos, Paraíba, Rio Grande do Norte, isso é um alerta. Nós temos uma população que flutua muito entre Fernando Noronha e o Rio Grande do Norte. E num descuido desse, pode ter uma entrada daquela cepa de Manaus. O que ia ser uma situação bem delicada para Fernando Noronha, visto que é uma cepa que apresenta um poder de infecção muito alto. Então, o que temos que fazer é redobrar nossos cuidados, seguindo a questão dos protocolos de segurança, para evitar uma propagação maior, uma entrada de uma cepa que venha dar uma disseminação maior na ilha de Fernando Noronha. No final da manhã de hoje, a Superintendência de Educação da Ilha anunciou que vai prorrogar até o dia 10 de março a suspensão das atividades no Centro de Educação Infantil CIEI Bem Miquér. O suporte aos alunos continuará de forma online. O CIEI suspendeu as atividades no dia 19 passado, por conta da confirmação de casos de Covid-19 entre os professores. Pelo último boletim divulgado pela administração, o total de casos de Covid-19 na ilha chegou a 533. Desses casos, 475 pessoas já estão recuperadas, aconteceram duas mortes e outras 55 pessoas permanecem em quarentena na ilha. Ainda existe um paciente internado em um hospital de referência no Recife.